Agora nós vamos dar um pulinho em São Paulo e vamos falar sobre os candidatos, ou melhor, sobre a candidata Tabata Amaral. Tabata Amaral lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. É isso aí, gente. Tabata é uma das que estão ali disputando a Prefeitura de São Paulo. E aí tem o apoio do Geraldo Alckmin e temos um imbróglio agora, né? Porque Tabata Amaral, PSB, apoiada pelo Alckmin. E Guilherme Boulos, do outro lado, Sol, apoiado pelo PT. E aí, de novo, eita palavra aí pra entrar, né? O problema, gente, é que Lula apoia Boulos. Olha que governo dividido isso. Lula apoia Boulos. Alckmin vice apoia Tabata. Então a gente já vê que o governo, ele começa dividido na disputa em São Paulo, né? De um lado, você tem o PSB insatisfeito, já insatisfeito com as ações do atual governo, né? Então vai ser uma briga complicada essa aí. Será que o PSDB vai pra cima do PT com tudo, né? Ali pra encarar o PSOL? Pra encarar o candidato do governo Lula? E vai ficar um negócio meio estranho. O Alckmin vai ter que falar alguma coisa. Vão haver críticas de candidatos pra candidatos. Quando chegar os debates, como é que vai ser isso? Né? Porque a Tabata vai atacar o Boulos, vai atacar quem apoia o Boulos. Aí o Boulos vai atacar a Tabata, que vai atacar também quem apoia a Tabata. E aí, de um lado, você tem atacado o presidente, do outro lado, você tem atacado o vice-presidente, e um ataca o outro, que ataca... Ixi, gente do céu. Essa... Eu nunca vi um governo tão dividido quanto o governo Lula. E pra acabar de completar, a coisa ainda é mais desfavorável pra o governo Lula. Porque quando você vai pro lado do Alckmin com o PSDB, apesar dele tá dividido com Lula, né? Ele e Lula estarem nesse ponto aí, em polos opostos, o PSDB está junto com o Alckmin, em peso na campanha, na candidatura da Tabata. Então você tem ali todo o apoio do PSDB à candidata da Tabata. Ou melhor, do Alckmin. Em contrapartida, já não temos a mesma... O mesmo cenário na candidatura do Guilherme Boulos. Lula empurrou goela abaixo do Guilherme Boulos lá atrás, vocês estão lembrados dessa história, né? Que o PT queria... Uma ala do PT queria que ele passasse pra o partido. Ele não passou. Queriam que Lula quebrasse a promessa que foi feita lá de apoio. Lula não quebrou. O Gilmar Tato tá por aqui. E pra acabar de empenar o caldo, vem a questão da... Como é o nome dela? Marta Suplicy. E a verdade é essa, gente. A Marta Suplicy entrou no partido agora, ou vai entrar agora no partido, não por um ato democrático. Nós temos até o... Acho que é o prefeito de Guarulhos, não se me falha a memória, que é um dos fundadores do PT. Ele acabou de deixar o PT dizendo o quê? Que não existe mais democracia no PT. Por que não existe mais democracia? Porque essa ação do Guilherme Boulos, em união com a Marta Suplicy, tinha que passar, vamos dizer assim, no plenário do PT. Era pra ter sido votado, gente. Não teve essa votação, desceu goela abaixo e acabou. O pessoal não queria ela, Lula empurrou ela mesmo assim. Então, essas são as diferenças aí básicas entre PSDB de Tata, de Tabata com Alckmin, e Sol do Boulos com Lula. Tabata e Alckmin e PSDB estão afinados. Lula, Boulos e Marta. E o PT, o pau quebra. Isso vai dar um nó nessa disputa eleitoral. Eu quero ver a chibata comendo, quero nem saber. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo tem chave Pix. Confesso, convido você aí a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho também através do Pix na descrição. Você também pode acompanhar a gente nas nossas lives, show de bola e participar das lives, porque todos os comentários aqui no chat a gente lê todas as opiniões, é um papo bem legal. No final da descrição tem o link para o Twitter, onde a gente deixa todas as matérias, todas as matérias aqui no YouTube, você encontra no Twitter e no canal também, tá bom? Ou você pode encontrar a gente por lá no arroba Brasil Notícia 83. A deputada federal Tabata Amaral, PSDB de São Paulo, reuniu aliados para lançar a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira 25. Olha só, hein? Já começou, já foi dada a largada. Ela fez o anúncio na casa onde cresceu, na Vila Missionária, zona sul da cidade. E aí tem um x da questão, gente. Por que que ela fez a campanha na casa que ela cresceu? Porque aí, gente, essa turma, eles, como deputados, eles não têm o que apresentar ao povo. Eles não têm um projeto decente, eles não têm um projeto significativo, eles não têm nada. Mesmo que não fosse, mesmo o que não foi aprovado, eles não têm. Para falar, nós tentamos passar isso aqui. Não tem. Porque ela é uma das alturas daquele negócio lá do, 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 como é o nome? Daquele, da, da, da menstruação, aquele bicho lá que esquece o nome? Do, do, meu Deus do céu, me fugiu. Né, que as mulheres usam, né, por conta da, 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 enfim. Enfim, quer dizer, gratuito, aquilo ali, pelo amor de Deus, né, brinca. É brincadeira. É, 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 tipo assim, é fingir que tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo nada. Aquilo ali, fala certo. Tanta coisa mais importante, absorvei. Tanta coisa mais importante pra ela, né, enfim. Mas aí o que que acontece? Vamos lá. Não tenho nenhum projeto pra apresentar. O que que eu faço? Eu vou trabalhar a vitimização, o coitadismo. Não, porque eu cresci nessa casa. Eu era, que é, fóbico. Família de imigrante. Olha, eu ralei pra chegar aqui. Foi muito sofrimento. Pois é. E há quanto tempo ela é deputada? As pautas que ela abraça. O que ela apresentou. O que foi de significado? Não tem. Aí é o problema. Então você não tem o que apresentar parte pra promoção. Eles são mestres nisso. O evento realizado no aniversário da capital paulista contou com a participação em vídeo do vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB. Em discurso, Tabata comentou a existência de duas cidades e de muros invisíveis. O discurso bonito, né? O discurso é sempre bonito. Palavras bonitas, né? É parábolas bonitas, enfim. Apoiada por Alckmin, os principais oponentes da deputada são Guilherme Boulos, PSOL, que conta com o apoio do presidente Lula, PT, e Ricardo Nunes, MDB, que deve contar com o suporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Conforme o jornal Folha de São Paulo, Tabata usou o ato na laje da casa onde sua família mora para apresentar um manifesto que prega esforços para superar um grande abismo entre os bairros. Bonitas palavras de novo. A jardinados do centro e a periferia distante e esquecida. Bom, campanha de Tabata, uma só cidade. Essa história é velha. O texto sobre o título Uma Só Cidade foi exibido como um vídeo gravado por Tabata nas redondezas da moradia. Além do simbolismo da data para o lançamento, a campanha visou a reforçar o vínculo da deputada com a cidade, sobretudo a periferia, sob uma mensagem de combate à desigualdade. De acordo com Tabata, São Paulo é uma cidade dividida, dilacerada pelas diferenças. Ela comparou, por exemplo, a riqueza da Avenida Brigadeira Faria Lima com a situação desafortunada do Jardim Ângela. A Folha afirma que o evento teve o objetivo de exaltar a origem humilde e a história da pré-candidata que falou dos pais migrantes e fez alusão à ascensão que obteve pela educação. Lá dizem a boca pequena aí que ela foi bancada pelo Jorge Soros. Não sei se é verdade. Tabata lamentou que a cidade da esperança e das oportunidades seja a mesma que maltrata parcelas da população e ignora suas aflições. Eu acho bonito esses discursos, né? A deputada prometeu trabalhar e lutar para essas duas cidades de São Paulo se tornarem uma só. Outro discurso que é mais velho do que Matusalém. Dessa forma, sua atuação seria boa para todos. Sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro, Tabata se define como de centro-esquerda e tentou se desvencilhar dessa dicotomia. Ela elegeu como pautas principais a segurança pública, o transporte e a necessidade de reduzir a desigualdade por meio da educação. Além disso, Tabata disse a jornalistas presentes na ocasião que a polarização não interessa à população. Isso porque tal disputa não tapa buraco de rua. Discurso bonito também, né, gente? Foge um pouquinho da realidade nessa questão da... Mas é bonito, bonito. Estevão Júnior é estagiário da revista Oeste de São Paulo. Sob a supervisão de Bruno Lemes... Ah, aqui o cara que fez a matéria. Bom, gente, tá aí a matéria, né? Então, Tabata com aquele velho discurso da igualdade, da pobreza, da segurança e blá, 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 um discurso que a gente já sabe de quais saltear. Gente, só cai no discurso quem quiser. Eu acho que os últimos anos têm sido a prova dos falsos discursos, da latomia. Só cai quem quiser. Bom, tá aí a matéria. Vamos para os comentários para a gente finalizar aqui, né? Eu quero ver como é que vai... Eu vou ficar... Não, essa disputa em São Paulo vai ser uma das... Vai chamar a atenção, viu? Vai. João Ferreira comentou aqui... Boa noite, senhor Fagundes. Boa noite, meu irmão. Ou agora um bom dia para você, né? Obrigado. Investidores ameaçam parar de investir... Investindo para esse Lula intervir na Vale para colocar mântega. É, meu irmão. É brinquedo não, viu? Não é brinquedo não, viu? É um caso sério. Estamos de volta, né? Estamos... Eu vou dizer uma coisa, viu, para vocês. É Brasil, gente. É o Brasil que não dá para entender, não. Mas tudo bem. Estamos voltando aí à cena do crime e às práticas, né? José Batista de Moraes também aqui. O ladrão quer ir roubar. Quer colocar o dele lá só para roubar. Eles não vivem sem roubar? Pois é. E a Vale é uma empresa privada, né? Que dá muito, mas muito, lucro e investimento. Investidores ameaçam parar de investir no Brasil se Lula interferir na Vale para colocar mântega, né? Inclusive, eles estão fazendo uma extração de minério aqui próximo da minha cidade, né? Mais ou menos uns 20, 25 quilômetros. E é uma estrutura, uma mega estrutura, né? E, cara, tem dado emprego a muita gente aqui na minha região. Muita gente. Ela é uma das que mais empregam por aqui, né? Tem sido um negócio muito bom para o meu estado, para a parte aqui do Longe do Estado, né? Precisa pensar para a parte onde ela está atuando aqui, né? Se Lula botar a mão, meu amigo, acabou. Acabou, 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 acabou. Bom, gente, um abraço. Fiquem com Deus. Fui! 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 E aí